Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o João Lucas, aqui da TV Agape Entretenimento. Hoje eu vou trazendo informações aí pra vocês aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Primeiro, agradecer a todos que acompanham o nosso canal. Dizer que tô um pouquinho sumido, mas eu vou voltar sempre a fazer vídeos, né? Agradecer as mais de 200 pessoas, as 240 pessoas que estão inscritas no nosso canal e que recebem os nossos conteúdos, tá bom? Bom, a gente vai falar sobre a forte chuva que aconteceu aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Neste sábado, dia pós-feriado, né? Dia 13 de outubro. Ao menos 5 mil residências ficaram sem energia elétrica por horas depois da forte chuva que aconteceu. Principalmente nos bairros da saída pra Três Lagos, por exemplo, aqui na capital, né? Que são da região leste, como Panorama, Pedrociã e também o bairro Samambaia. A concessionária de energia elétrica depois, claro, providenciou aí as equipes pra arrumar, porque deu bastante estrago, né? No bairro Aero Rancho, por exemplo, uma árvore caiu, danificou a rede elétrica na rua Areia Branca, né? Só que, graças a Deus, ninguém ficou ferido. A concessionária de energia orienta, ainda que em casos como esse, pras pessoas não se aproximarem da afiação elétrica, não procurarem tirar galhos e nem fazer, não ter nenhum tipo de contato pra evitar aí os choques elétricos, né? Bom, a chuva também veio acompanhada de ventos de mais de 70 km por hora, mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido por conta disso. Houve alguns estragos apenas na afiação elétrica, mas tudo foi resolvido e agora a energia já retomou. Se tiver algum problema referente à chuva, aqui pra você de Mato Grosso do Sul de Campo Grande, um número, pra você entrar em contato com a concessionária de energia elétrica, é o 0800-722-7272. Ainda vale ressaltar que tem um aplicativo da Energiza, que é o Energiza On. Um abraço e até a próxima notícia. Se gostar, não esqueça, curtiu, comente, compartilha e dá o seu like no nosso vídeo. Um abraço e até a próxima.